Fala rapaziada do meu canal, o que que tá falando galerinha? Se ficou com moda aí galerinha? Esse aplicativo aqui é para sensibilidade do Free Fire, beleza? Se você tomou banho não vai funcionar, tem que ser no Free Fire normal da Playstation Entre pelo aplicativo aí e siga o vídeo certinho, não erra em nada, só não vai funcionar, beleza? Então, é um aplicativo de sensibilidade, a sensibilidade dele vai ficar muito boa A sensibilidade zen, então vocês deixem o seu like, compartilhem o canal pra poder ajudar o vídeo também Deem o seu like em todos os dias, e se bater muito like, se bater 10 likes nesse vídeo aqui Eu trago um hacker do Free Fire atualizado, beleza galerinha? Se você sabe que eu trago mesmo, o download desse aplicativo tá no site do canal Eu passo em abaixo e nois galerinha, download no site do canal Fui, é nois Fala galerinha do meu canal, o que que eu tô falando com vocês? Vocês já são Goku Mods e galerinha? Estou trazendo aqui pra vocês um aplicativo de sensibilidade do Free Fire, galerinha? Então vai defender o seu like, se inscreva aí no meu canal, defender bastante like O link está no nosso site aqui do canal, passa aí em abaixo Vai estar com a minha descrição com o meu nome aí, beleza? Então vocês passem aí em abaixo, qual aplicativo que é? É isso daqui, qual é? É isso daqui, qual é? É isso daqui, ó Ó, pra executar meio legal, daqui vai tá bom, ó Esse daqui que eu tô rodando, ó Esse aplicativo, é esse aplicativo aqui, galerinha? Pera aí, vou mostrar pra vocês agora Aqui, ó Vamos rodar ele aqui Aqui, ó galerinha, esse aplicativo aqui, ó Qual é? Com a ST, beleza? Então vocês vão apertar nele aqui, ó Vamos lá, aperta nele aqui E tá isso aqui, galerinha Vocês vão fazer aqui Vocês vão apertar em OK É, galerinha, OK Aqui, ó OK, beleza? Aperta nesse aqui aí Esperem carregar Agora aqui, galerinha, ó Beleza, aqui? Mas não aqui, é lá no número Aperta aqui 800 Centro Olha lá, acessibilidade, isso ali embaixo Precisando colocar aqui Aê, agora vão dar um OK, galerinha Dá um OK Pronto, vou dar um OK Agora aqui embaixo, galera, aí Aqui embaixo, é ó A sua sensibilidade Você pode colocar o arrangement que vocês quiser Bxo Médio Médio Aqui no meio Ou no máximo Essa coisa vai ficar soda bolas e aqui embaixo é o que eu vou colocar ela só que eu não vou abrir então não vou colocar nada não que eu vou colocar só na metade só e vão colocar um 800 deu um ok pronto aqui ó colocou aqui o preço é o número aqui embaixo aqui ó 800 tá tudo aqui ó tá aí embaixo agora vocês vão ativar o que não vão ativar aqui ó é corrigir a ativência do primeiro ativência dele ative aí beleza não ativem esses dois de barra teve acesso daí e vocês vão colocar o número o que tiver aqui é um a versão no andré de vocês meu android é mais ou menos vou colocar o peste é porque eu vi esse aqui ó ative um fps boston ative para poder ficar mais você vai melhorar a velocidade da sua sensibilidade vai tá alta vai vai melhorar mais ainda e vocês coloca a sua versão meu que é 8.9 né só que eu não vou iniciar o que eu não é minha conta tá banida mas vai pegar de boa o ff beleza aplicativo aplicativos finesse não ativem nada disso daqui espaço virtual também não ativem só e cancela pra você poder ver que vocês não funcionem beleza que eu minha conta tá banida então não vai dar mas vocês não estão não estão para jogar de boa então vocês não vão uma galera apertei errado aqui ó vão ativar isso daqui galerinha estivem isso daqui esse daqui também galerinha ó a tinha vem aí de boa ativem isso daí e vão vamos dar um agora iniciar vulgar iniciar vulgo beleza dá um iniciar vulgo aí ó já já abriu o jogo né vamos dar aí e é nóis ó vamos abrir o jogo aqui ó no site do canal galerinha eu cabi arrumando o nosso site estava com problema tinha que utilizar o site beleza vou utilizar agora mas não tipo assim tinha que utilizar na play história vou arrumei lá negócio certinho agora todos os aulas do nosso site lá vão funcionar de boa beleza então é isso daí galera vocês vão abrir normal mas vocês vão ver se eles vão estar só que eu não vou pagar porque minha conta é bonita aqui porque eu só volto pelo amante bato normal não dá pra entrar não mas vocês vão estar full de bola comentem aí se pegou beleza aí galera esse hack aqui é um hack novo então se bater muito like eu trago pra vocês beleza aqui ó eu vou de bola tem um teletransporte aqui também galera hein ó que eu vi ó o hitbot esse daqui galera esse daqui é o teletransporte aqui ó galera beleza então o teletransporte esse daí o hitbot que eu não vou de bola porque eu não vou pagar ó galera vocês viram que o meu free fare normal não dá pra poder entrar aqui no canal aí no canal aí abaixo esse aplicativo lindo e bonitinho pra poder melhorar a sensibilidade de vocês aí você pode dar uns capão bem violento aí que é nóis então galera isso de vocês passem aí abaixo o aplicativo que pode dar aí no nosso site deixe deixe bastante like compartilhe nosso canal com esse aplicativo pra poder crescer mais deixe bastante like se bater 10 likes nesse vídeo galera eu trago o hacker de teletransporte atualizado tudo de boa pegando capa aí um penhado de coisas beleza então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado demais desse aplicativo lindo aí porque é um aplicativo muito bom mesmo vocês sabem disso muito bom então como você já sabe nossa rotina deixe seu like inscreva no canal compartilhe para poder mudar se bater muito like já sabe que já na vida de novo no canal e é nóis como é que ele aí nos comentários se pegou ou não ó se pegou coloque o aumento em galerinha assim ó funcionou são louco modi se funcionar se não pegar coloca aí não funcionou são louco modi aí eu vou utilizar pra vocês e trazer uma versão mais melhor beleza então eu sou louco modi deixe seu like fiquem aí e falou não